Antes da Constituição de 88, a assistência de saúde era bastante restrita, especialmente a quem tinha carteira assinada, então tinha uma contribuição. Também tinha assistência a quem era declarado hipossuficiente economicamente, então era o famoso atestado de pobreza. E, além disso, as Santa Casas, que atendiam daí de maneira ampla e restrita. Mas as Santa Casas eram um pedaço muito pequeno. Então, a Constituição de 88 traz a universalização da saúde como sendo um pilar essencial para o sistema de saúde. E isso muda o paradigma de atendimento, porque hoje todas as pessoas, qualquer cidadão ou não cidadão, que não se enquadre na situação legal de cidadão, qualquer pessoa imigrante, irregular no Brasil, se precisar de atendimento médico, tem acesso à política pública de saúde pela existência do SUS. Então, é outro paradigma. Agora, isso também traz desafios. Por ser uma política extremamente abrangente, você tem um tempo de maturação mais longo e você tem uma necessidade de estruturação diferenciada. Tem problema na gestão? Tem. Para isso, a gente estuda que tem centenas de pessoas fazendo tese de problema na gestão. Mas ninguém está dizendo que é para tirar o dinheiro. Aí o cara se dá um passo atrás e diz assim, não, eu vou tirar o dinheiro porque tem muito problema de gestão. Onde não tem? O plano privado não tem problema de gestão? Você vai lá, tem. Pergunta para as pessoas que estão lá no plano privado se eles estão satisfeitos de esperar o dia inteiro numa fila, numa sala de espera. Eles não estão, mas ninguém vai lá filmar os caras e dizer, olha, isso aqui é um plano privado. E eu, como médico, já trabalhei em plano privado. Já fui forçado a atender gente em fila quilométrica. Eu sei como é que é isso. Só que ninguém ia lá filmar. Ia filmar a fila do setor público, que também é ruim. Ia filmar a fila do setor público, que também é ruim.